Chegou um grande dia! Fala, meus amores! Eu sou o Rick Verona e está no ar o Chonados por Joelma especial Joelma 25 anos. Agora são 8h30, faltam meia hora, faltam 30 minutos para a live da Joelma começar. O Streaming Live Joelma 2020 com a live do DVD de 25 anos pela Amidas Music, exibição única no YouTube. E a gente vai assistir ela juntinho com vocês e vai fazer o react de todos os vídeos. Eu estou muito nervoso, vocês não tem noção, acho que eu estou mais ansioso do que no DVD. Vim vestindo o Carlito Veste, que é uma das camisas que o pessoal mais gosta e uma das que eu mais gosto também. Tem mais novidades do Carlito vindo aí, tá? E agora a gente vai começar a assistir o react. Lembrando todo mundo que esse daqui é o primeiro, vai ter abertura, dançando Calypso, Dudu. E daí quando completar 10 minutos a gente corta e depois continua em outro react. Então aqui no canal vai ter uma playlist só de react para vocês poderem assistir. Acredito que depois de uns dois dias desse vídeo estar no ar eu consigo colocar a playlist para vocês aqui no izinho. Para vocês poderem assistir todos os reacts em ordem, tá bom? Vai ter react do DVD completo e eu quero você aqui assistindo ele junto comigo. Estou muito nervoso, falta meia hora. E é isso, vamos esperar que daqui a pouco tem live streaming DVD de 25 anos. É a única vez que eu vou rodar a vinheta e na hora que eu voltar o DVD já vai ter começado. E nas outras reacts não vai ter vinheta, vai diretão, tá bom? Então, roda a vinheta! Aaaaaaah! Ai, como é isso? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?